E aí, tudo certinho? Espero que sim. Marcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Vídeo de hoje, atualização para o Android 12. Quais smartphones irão atualizar para o novo Android? Hein? Hein? É o que nós vamos saber aqui neste vídeo. Então já deixa aquele joinha aí para fortalecer o vídeo. Não custa nada, não vai cair o seu dedo deixar o joinha aí para a gente, beleza? Então deixa o joinha lá, brother, e seja feliz. É novo aqui? Se inscreva no canal também, clique em todas, assininho e depois clique em todas para você receber meu próximo vídeo que daqui a pouco eu estou preparando, beleza? Bom, Android 12. A versão final do Android 12 provavelmente chegará em setembro deste ano. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês a suposta relação, a suposta lista dos aparelhos que irão receber o Android 12. Muitas das empresas adotam um cronograma para receber o Android 12, né? E muitas outras empresas não têm esse cronograma definido ainda. O que a gente faz então? A gente pega esse cronograma das empresas que fornecem e faz a lista ali para vocês. Faz um estudo dos smartphones que irão receber e temos uma lista então dos smartphones com esse cronograma. As empresas que não possuem um cronograma de atualização, a gente pesquisa os smartphones, pesquisa o histórico de atualizações que essa empresa fornece aos seus aparelhos e a gente deduz então uma lista, tá ok? Então vamos lá. Celulares que irão atualizar do Google. Esses celulares dessa lista aí serão os primeiros celulares atualizados, né? Que é a linha Pixel do Google, né? O Pixel 3, o 3XL, enfim. Todos esses pixels da lista aí serão os primeiros smartphones a usufruir do Android 12. É lançado, por exemplo, em setembro lá, dia 1 de setembro, o Android 12. No dia 2 já chega a notificação para esses smartphones estarem sendo recebidos. Dessa lista aí saiu fora o Pixel 2 e o Pixel 2XL. Eles já não têm mais força, né? Para tocar o Android 12. Eles estão muito antigos, né pessoal? Então, esses dois aparelhos do Google saíram fora. Na Motorola, pessoal, Motorola, olha a lista da Motorola aí. Calma que eu já vou explicar. Cadê meu celular? Não tá nessa lista. Calma aí. Nessa lista da Motorola acontece o seguinte. A Motorola sempre foi famosa, né? Sempre teve um histórico legal quando o papo foi atualização, né? Porém, ela deixou a desejar aí nos últimos tempos aí. Desde quando os aparelhos da Motorola foram receber o Android 11, ela já afirmou que muitos desses aparelhos que estavam recebendo o Android 11 não receberiam o Android 12 por ventura, né? Daí, já deu uma mudada, eu já falei, ih cara, isso aí não é legal. Mas enfim, esta é a lista da Motorola como vocês podem observar. Por enquanto, só podemos dizer que esses smartphones vão receber o Android 12. Confirmados aí estão o Edge Plus, né? O Edge também e o Motorazer 5G. A Motorola, pessoal, ela não possui um cronograma, entendeu? Ela não coloca lá, ah, esse vai receber, esse não vai, esse não vai receber. Do nada, quando tá chegando lá perto de setembro, talvez ela coloque mais aparelhos nessa lista. Então, essa lista da Motorola, com certeza, ela vai se atualizar. Então, por enquanto, são esses aparelhos. Mas essa lista pode mudar a qualquer momento. Então, fiquem ligados aqui no canal, que quando mudar, sair alguma novidade, eu vou estar avisando pra vocês lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, beleza? Bom, vamos partir agora para a LG, pessoal. A LG, a LG, a LG. Já dá pra dar saudade da LG? Bom, pessoal, quando se fala em atualização de sistema da LG, hoje nós temos que ficar na torcida. É, na torcida pra esses smartphones da lista aí. Olha só, são esses aí os aparelhos. Da LG, que nós vamos ficar na torcida. Porque a LG, pessoal, como vocês sabem, ela deixou o segmento de produção de smartphones. Ela não vai trabalhar mais com smartphones. Ela já decretou isso esse ano. Muitos fatores fizeram com que a LG não trabalhasse mais no segmento de smartphones. Bom, cara, eu não vou dar a minha opinião aqui agora, porque aqui a gente está falando de atualização, mas a LG, ela decepcionou um pouco nos últimos smartphones que ela lançou. Ela tinha umas ideias meio, digamos assim, nossa, cara, eles vão lançar isso? E lançou aqueles celulares de duas telas, que lá não tem, pra mim, não tem muito fundamento. E, cara, ela deixou a desejar nos últimos anos aí no quesito evolução de smartphones. Ela tinha uma ideia, mas as ideias dela não davam muito certo. E, cara, isso foi acumulando, acumulando, e ela fechou o segmento de smartphones. Agora, vamos falar dos aparelhos bons pra receber a atualização do Android. Tô falando aqui da ASUS. Exatamente. A ASUS traz essa lista aí dos aparelhos que irão receber a atualização para o Android 12. Exatamente. Lembrando que a ASUS, ela segue um programa beta para a nova versão do Android nos seus smartphones. Então, a ASUS é essa lista aí, né, acrescentando ali o Zenfone 8, o Flip e o Compacto ali, que também acabou de ser lançado. Então, brother, certeza que vai ser receber. E os mais antigos ali da lista, como vocês podem ver, o Zenfone 6, também vai receber o Android 12. Helmi! É, a Helmi, pessoal. A Helmi chegou no Brasil e chegou chegando, né? É uma das empresas que mais cresce no mundo de produção de smartphones. Ela quer se comparar ali com a Xiaomi, né, as duas empresas ali. Mas a Xiaomi já tá bem mais tempo no mercado, já produziu muito, muito smartphones, mas a Helmi está no mesmo caminho da Xiaomi. Eu não digo nada se daqui uns dois, três anos a Helmi já não esteja passando a Xiaomi. Olha o que eu tô falando, hein? Esse vídeo aqui pode ficar gravado aí pra gente comentar ele no futuro. Mas, enfim, a Helmi tem feito um bom trabalho aí quando o assunto é atualização de sistema, né? E está trazendo essa lista aí de smartphones a serem atualizados para a próxima versão do Android. Aqui na Helmi, ela não tem uma política clara de atualização de software. É difícil dizer, então, quais dispositivos receberão a próxima atualização, né? Mas, né, podemos ter aí boa base em atualizações anteriores. Em cima dessas atualizações estão esses smartphones aí. Samsung, pessoal, a Samsung durante anos e anos e anos, ela sempre teve, ela sempre foi mal vista no quesito atualizações de sistema, né? Sempre foi. Sempre deixou a desejar a Samsung. Porém, no último ano aí, muita coisa mudou. E a Samsung surpreendeu, mudando o seu planejamento de atualização, né, pessoal? Agora, a empresa prometeu três atualizações do Android, além, né, de trazer para smartphones antes esquecidos, né? O Android 11 e interface OneY 3.0. A empresa parece que agora acrescentará um ano a mais em seu planejamento, oferecendo até quatro anos de atualizações de segurança para seus smartphones, da linha Galaxy S10, que foi lançado em 2019. Em relação ao Android 12, nós podemos ter uma base nessa lista de smartphones aí que vocês estão vendo, pois essa base que eu estou falando, ela serve, né, da programação do Android 11. Então, nós podemos esperar que esses dispositivos aí comecem a receber atualização aí no final, final, né, de 2021 mais ou menos aí, no início de 2022, né, mais ou menos aí, que é aquele velho histórico de atualizações da Samsung. Oneplus, Oneplus, eu sempre quis ter um smartphone da Oneplus, porque a Oneplus, antigamente, cara, para você ter um smartphone da Oneplus, você tinha que ser convidado. É aquele negócio louco, né, os primeiros smartphones da Oneplus eram assim. E hoje, essa empresa surpreende no quesito smartphones e traz, ela fica sólida ali no quesito atualizações de sistema. Ela sempre é uma empresa muito respeitada no quesito atualizações. Por exemplo, o Pix, sai lá para o Pix, né, os celulares da Google para o primeiro. Na sequência, a Oneplus já coloca os seus smartphones para receber também. Então, ela é bem rápida nesse processo. Saiu o Android final, ela já está atualizando os smartphones dela. E ela traz essa lista aí para a gente, né, esses são os dispositivos da Oneplus, que esperamos ver o Android 12 aí, certamente. Xiaomi, vamos falar da Xiaomi aqui. A Xiaomi também vai atualizar o seu sistema aí, a MIUI, logo, logo, em breve. Já tem alguns smartphones na lista. Se vocês quiserem, eu passo a lista aqui mais para o futuro para vocês. E nesse parâmetro, né, a MIUI sempre trabalhou muito bem com o sistema Android atualizado. A Xiaomi traz esta lista aí de smartphones que é bem ampla, como vocês podem ver aí, né. Vários smartphones aí, Mi 10, Mi 10S, enfim, Redmi 9, 9 Power. Uma lista bem completa, uma lista até maior que a lista da Samsung, né, é verdade. Olha só, uma lista bem completa dos aparelhos aí. Bom, pessoal, lembrando que essa lista que eu passei aqui para vocês hoje não é uma lista final dos aparelhos que irão receber o Android 12. Muito pelo contrário, muita coisa vai mudar aqui, muitos aparelhos irão entrar nesta lista. Então, se o seu aparelho ainda não se encontra na lista que eu passei aqui hoje, não se desespere, tá ok? Porque talvez as empresas, para elas, sejam mais vantajosas anunciar que o aparelho seja introduzido nessa lista quando estiver saindo o Android 12, entendeu? Então, muitas empresas, elas esperam, esperam, esperam ali, daquele pontinho, vai sair o Android 12, daí elas anunciam, ah, meu aparelho aqui vai sair, né. Aí eles começam a soltar outros aparelhos que irão entrar nessa lista. Então, não se desespere, fique calminho, espera sair o Android 12 que vai sair lá em setembro, aí sim a gente já vai ter uma visão final dos aparelhos que receberão o Android 12. Vai ser atualizada a lista, eu vou trazendo informações para vocês diariamente sobre essa lista aí. Firmão, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, já está saindo ali. Se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, clique em todos para você receber meu próximo vídeo de primeira mão, beleza? Já estou preparando ele ali, então nos encontramos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho